A gente gosta de brincar de circo Grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a porta com a bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração A gente gosta de brincar de circo Dar cambalhotas, fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a porta com a bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Respeita o meu público Respeita o meu público Sua majestade, o meu baixinho O show da Xuxa orgulhosamente Apresenta Vem a porta com a bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Vem a porta com a bola no nariz O elefante rogando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Vem a porta, a gente pede bis